Vamos buscar o preço certo. Um abraço para todo o pessoal, hein? Há muita coisa que não volta no ar E a tanta coisa que ainda está para vir O que é mais novo a gente faz um rame, minha amiga? O doê, o doê, o doê, o doê, o doê, balada se sabe tão bom O doê, o doê, o doê, o doê, o doê, beijar-te se sabe tão bom Já está vivo no Robin que nunca é Taceve, gosta de ficar a peito Quando todo o desejo é manchê Só consigo olhar para a testa de vida Já tá a sorrir pra mim O amor que eu sempre pudi Compartir-me todo pra virar um bom dia Tô subindo salários, me rejuntei ao partir Se teus homens nos assombrados a través de mim Se teus homens, eu acho que vai ser assim O ácido é todo suave Rússia Entende, Filipe? Depois de tanto que eu passei Depois de tanto que eu passei Pararecei salvo também Depois de tanto que eu levei Pararecei salvo também Pararecei salvo também Veja logo, velho Vem já dansa se saluto Rússia Me vai como daqui Se me spugger Vem já dansa se saluto Quando eu voltar, vamos bailar Por essa noite em fora, Deus só ganha